Em 13 de outubro é comemorado o Dia Mundial do Fertilizante e no dia 16 do mesmo mês celebra-se o Dia Mundial da Alimentação. As datas refletem dois grandes desafios que a humanidade enfrenta. A necessidade de produzir alimento de qualidade para uma população crescente que deve chegar a 10 bilhões em 2050, combinado a urgência da adoção de práticas agrícolas cada vez mais sustentáveis, cumprindo as metas climáticas e também protegendo o planeta. Para repercutir essas datas, eu vou conversar agora com o João Moraes, que é diretor de Contas Globais de Alimentos da Iara. Boa noite, João. Seja bem-vindo aqui ao AgroMais. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Gente que agradece. Bom, nesse cenário aí que eu já abri a entrevista falando, o fertilizante ocupa um papel de destaque, ao mesmo tempo em que o insumo é essencial para garantir a segurança alimentar global, pois permite maiores índices de produtividade agrícola sem necessidade de expandir a área plantada. Como que a gente analisa exatamente a importância do fertilizante em um momento também que a gente tem que se preocupar com a qualidade dos alimentos? Bom, Marcelo, o fertilizante tem um papel de suprir as necessidades nutricionais dos cultivos, complementando aquilo que o solo tem a oferecer e adicionando aqueles nutrientes essenciais para que a planta se desenvolva, desenvolva, vegete e produza. Nesse cenário, o que nós temos é que essa segurança alimentar vai depender que todos esses nutrientes estejam em quantidades suficientes para que as plantas possam produzir todo o seu potencial genético já embarcado naquele ambiente, também resguardando as questões ambientais para a expressão dessa produtividade. Além da questão da produtividade, nós temos também outro fator muito importante, que é a qualidade nutricional. Um alimento que não recebe, que não cresce em condições, que ele absorva todos os nutrientes em bom balanço, ele pode sim ter a produção, ter a produtividade, mas não ter o acúmulo adequado daqueles nutrientes na parte de interesse comestível ali daquela planta. Muito bem. João, a gente sabe então que tem essa grande meta, que é alimentar o mundo e também proteger o planeta. É possível, então, unir as duas coisas, a gente utilizar o fertilizante de maneira bem responsável e, ao mesmo tempo, ter essa preocupação com a sustentabilidade? Ou seja, dá para unir as duas coisas, não é? Claro que sim, Marcelo. Nós investimos muito em pesquisa justamente para encontrar o melhor balanço nutricional, o equilíbrio nutricional que promova os melhores resultados produtivos. Tanto isso é verdade que, se hoje nós removêssemos o fertilizante dos sistemas produtivos, nós não teríamos no mundo a capacidade de produzir alimento para mais que metade da população mundial. Ou seja, metade do mundo provavelmente estaria em situação de fome e não fosse o advento dos fertilizantes em escala comercial. Além disso, esse balanço é muito importante para a proteção do meio ambiente, porque, se ele não estiver em perfeito equilíbrio, o que nós acabaremos tendo é um sobreuso ou uma sobreutilização e tudo aquilo que não é propriamente convertido em produção, em produtividade, acaba se tornando uma poluição ou um passivo ambiental. Então, além da quantidade, existe também a maneira como é produzido. Nós podemos hoje utilizar, por exemplo, como nós estamos fazendo na Iara, o uso de matrizes energéticas renováveis na produção do fertilizante nitrogenado. Isso reduz o consumo de combustíveis fósseis e, por conseguinte, reduz a emissão na produção desses fertilizantes. Estamos falando aí de fontes renováveis eólicas, hidrelétricas e também solares, como nós estamos fazendo. E, aqui no Brasil, nós fechamos uma importante parceria para a produção desse fertilizante verde através do biometano, usando um gás oriundo de biodigestores que decompõem resíduos da cana-de-açúcar e produzem um gás natural, o biometano, para a produção da amônia verde, que é a base do fertilizante verde. Muito bacana isso, né? Aliás, essa é a grande novidade. Agora, eu queria que você explicasse mais quais são as parcerias que a empresa, a indústria de vocês está fazendo para o fornecimento do biometano. A Iara fechou uma importante parceria com a Raizen para o fornecimento de 20 mil metros cúbicos de biometano diariamente a partir de 2023. Isso é muito representativo para a produção de pilotos viáveis, para a produção de fertilizante verde, amônia verde, na nossa planta da Iara, em Cubatão. que está conectada a uma rede que nos permite ter todo o acesso ao mercado, todo o acesso à produção desse fertilizante verde através do recebimento do biometano. Claro que esse é o nosso primeiro passo. Estamos muito contentes de estar na vanguarda desse desenvolvimento e queremos muito continuar explorando quais outras alternativas enquanto aprendemos mais sobre essa parceria, a importante parceria com a Raizen que nos dá muito orgulho. Aliás, a gente tem aí o fertilizante verde somado às ferramentas digitais, ao conhecimento agronômico também, a adoção dessas práticas positivas para o clima, como você também falou, tem outras iniciativas, como, por exemplo, o conjunto de fatores propulsores para a descarbonização da cadeia da produção de alimentos globais. Tudo isso funciona muito bem, não é, João? Perfeito, Marcelo. Isso é muito importante. O fertilizante verde é um passo de extrema importância no uso de uma matriz que tem emissões menores. No entanto, o seu efeito é superpotencializado, Marcelo, quando nós utilizamos todo esse potencial juntamente com a boa agronomia aplicada. E ontem foi dia do engenheiro agrônomo, não posso deixar de fazer referência. Então, as boas práticas agrícolas estendidas ao produtor através de um técnico, de um engenheiro agrônomo, é o que vai permitir que esse potencial produtivo seja explorado, lembrando que a pegada de carbono é uma pegada de carbono por quilo de alimento e não por hectare. Essa pegada de carbono por quilo de alimento, quando produzido ainda mais com um fertilizante verde, potencializa totalmente o alcance desse benefício, assegurando a parte alimentar, a segurança alimentar daquele alimento e também a sustentabilidade. Uma prática mais regenerativa, um ambiente respeitado por nós. E é justamente explorar esse potencial produtivo do hectare já em uso que também nos permite seguir alimentando esses 10 bilhões de habitantes que teremos em 2050 sem ter que avançar sobre áreas que hoje estão preservadas ou áreas de vegetação cultivar. Então, acho que complementa bem a parte de proteger o ambiente, Marcelo. É isso que o Brasil mais precisa, e com isso a gente vai conseguir fornecer alimento com mais qualidade, que é o que realmente o mundo quer. João Moraes, muito obrigado pela sua entrevista, por essa explicação maravilhosa. Até uma próxima oportunidade aqui com a gente, viu? Eu que agradeço.